Pregação de João Batista e o Batismo de Jesus, a Divina Manifestação Vejo uma planície despovoada, sem cidades e sem vegetação. Não há campos cultivados e bem poucos e raros são os arbustos reunidos aqui e ali em moitas. Como uma das famílias vegetais, nos lugares em que o solo, nas camadas mais profundas, está menos árido do que nos outros pontos em geral. Faça de conta que este terreno chamuscado e inculto esteja à minha direita, tendo eu o norte às minhas costas, e que ele se prolongue para o lado sul em relação a mim. À esquerda, ao contrário, vejo um rio de margens muito baixas, que corre lentamente, também ele de norte a sul. Pelo movimento vagaroso da água, compreendo que não devem existir desníveis em seu leito, e que este rio corre por uma planície de tal maneira plana que forma uma depressão. Ali há um movimento apenas suficiente para que a água não fique estagnada em um pântano. A água é pouco profunda, tanto que se pode ver o fundo. Acho que não tem mais do que um metro no máximo, um metro e meio. Tem uma largura como a do rio Arno, a altura de San Miniato Époli. Eu diria de uns 20 metros, mas eu não tenho um olho bom para calcular distâncias. Também é um rio de águas azuis levemente esverdeadas nas margens, onde pela umidade do solo há uma vegetação densa e agradável à vista, que já ficou cansada de olhar a esqualidez das pedras e da areia que se estende diante dela. Aquela voz interior que eu lhe expliquei que ouço e que me indica o que é que devo anotar e saber, me avisa que o que estou vendo é o vale do Jordão. Eu o chamo de vale porque é costume falar assim, quando queremos indicar o lugar por onde corre um rio. Mas no caso do Jordão, é impróprio chamá-lo assim, porque um vale pressupõe montes, e eu aqui não vejo montes próximos. Mas, em suma, estou junto ao Jordão, e o espaço desolado que observo à minha direita é o deserto de Judá. Se falamos em deserto para queremos dizer um lugar onde não há casas nem trabalhos feitos pelo homem, está certo. Mas não o é segundo o conceito que nós temos de deserto. Aqui não há areias onduladas do deserto como nós o concebemos, mas somente terra nua com pedras e detritos espalhados, como são os terrenos aluviais, depois de uma cheia. Lá ao longe, vêm-se algumas colinas. Também junto ao Jordão, reina uma grande paz. Alguma coisa de especial e de superior ao comum, igual ao que se sente nas margens do lago Trasimeno. É um lugar que parece querer fazer-nos pensar em voos de anjos e em vozes celestes. Não sei dizer bem o que estou sentindo, mas me sinto num lugar que nos fala o Espírito. Enquanto observo estas coisas, vejo que o cenário vai se enchendo de gente ao longo da margem direita, em relação a mim do Jordão. Há muitos homens vestidos de maneiras diversas. Alguns parecem homens do povo, outros são ricos e não faltam alguns que parecem ser fariseus, pelas vestes adornadas com franjas e galões. No meio deles, em pé sobre um penhasco, está um homem que, ainda que seja esta primeira vez que o vejo, reconheço logo que é o Batista. Ele fala à multidão, e eu lhe asseguro que não é uma pregação doce. Jesus chamou Tiago e João de os filhos do trovão. Como chamar então este veemente orador? João Batista merece o nome de raio, avalanche, terremoto, pois o seu modo de falar e gesticular é muito impetuoso e severo. Ele fala, anunciando o Messias e exortando o povo a preparar os corações para a sua vinda, arrancando-lhes os embaraços, endireitando-lhes os caminhos. Mas é um falar vorticioso e rude. O precursor não tem a mão leve de Jesus sobre as chagas dos corações. É um médico que tudo descobre, examina e corta sem piedade. Enquanto o escuto, e não repito as palavras porque são aquelas referidas pelos evangelistas, mas amplificadas em sua impetuosidade, vejo que ao longo de uma estradinha pela beira da faixa verde que acompanha o Jordão, vem se aproximando o meu Jesus. Este caminho rústico, que é mais um atalho do que um caminho, parece ter se formado com a passagem das caravanas e das pessoas, que durante anos e séculos o tem percorrido para alcançar um ponto mais raso do rio e fácil de ser atravessado a val. O atalho continua do outro lado do rio e se perde entre o verde dos ribeirinhos. Jesus está sozinho. Caminha lentamente, avançando em direção às costas de João. Aproxima-se sem fazer barulho e escuta. Entretanto, a voz trovejante do penitente do deserto, como se Jesus fosse um dos muitos que iam a João para serem batizados, a fim de se prepararem para estarem limpos na chegada do Messias. Nada distingue Jesus dos outros. Nas vestes, ele parece um dos homens do povo, um senhor no trato e na beleza, mas nenhum sinal divino o diferencia da multidão. Dir-se-ia, porém, que João está sentindo a emanação de uma espiritualidade especial. Ele se vira e, de imediato, reconhece qual é a fonte daquela emanação. Ele desce impetuosamente do penhasco, que lhe servia de púlpito, e, rapidamente, vai até Jesus, que estava parado a alguns metros do grupo, apoiando-se ao tronco de uma árvore. Jesus e João se olham por um momento. Jesus com aquele seu olhar azul tão doce. João, com seus olhos severos pretos, cheios de uma luz intensa, vistos de perto, eles são a antítese, um do outro. Os dois são altos, é a única semelhança. Em tudo o mais, são diferentes. Jesus é loiro, de cabelos compridos e penteados, com o rosto de um branco marfim, de olhos azuis, de roupa simples, mas majestosa. João tem cabelos pretos, que caem lisos sobre as costas, desiguais em comprimento, com uma barba preta e rala, que lhe cobre quase todo o rosto, sem impedir que se possam notar suas faces escavadas pelo jejum, seus olhos pretos e febris, sua pele escura bronzeada pelo sol e pelas intempéries. A peluja infarta que lhe cobre o corpo seminu, com sua veste de pelo de camilo, presa à cintura por uma correia de pele, cobrindo o torso, descendo um pouco abaixo dos flancos magros, deixando descobertas as costelas à direita, por onde se vê a pele curtida pelo ar. Os dois, vistos juntos, parecem um anjo e um selvagem. João, depois de tê-lo perscrutado com seus olhos penetrantes, exclama, Eis o Cordeiro de Deus! Como é que o meu Senhor vem a mim? Jesus lhe responde tranquilamente, é para cumprir o rito da penitência. Nunca, meu Senhor, é eu que devo ir a ti para ser santificado, e tu vens a mim? Jesus, pondo-lhe a mão sobre a cabeça, pois João estava curvado à sua frente, lhe responde, Deixa que se faça como eu quero, para que se cumpra toda a justiça, para que o teu rito se torne o início de mais um alto mistério, e para que seja anunciado aos homens que a vítima já está no mundo. João olha para ele com os olhos, que uma lágrima internece, e o precede em direção à beira do rio, onde Jesus tira o manto e a túnica, ficando com uma espécie de calções curtos, para depois descer na água, onde já está João, que o batiza, vertendo-lhe sobre a cabeça a água do rio, apanhada com uma espécie de taça, que o batista traz pendurada na cintura, e que me parece uma concha, ou a metade de uma cabaça seca, da qual foi tirado o miolo. Jesus é realmente o cordeiro, cordeiro na candura da carne, na modéstia do trato, na mansidão do olhar. Enquanto Jesus torna a subir à beira do rio, depois de se vestir, se recolhe em oração. João o aponta à multidão, dando o testemunho de tê-lo conhecido pelo sinal que o Espírito de Deus lhe tinha dado, senão infalível do Redentor. Mas eu me sinto tão atraída por Jesus ao vê-lo rezando, que não vejo nada, a não ser esta figura de luz contra o verde da margem. Jesus diz, João para si mesmo não tinha necessidade do sinal. O seu espírito pré-santificado desde o ventre de sua mãe possuía aquela vista da inteligência sobrenatural que teria sido a de todos os homens sem a culpa de Adão. Se o homem tivesse permanecido na graça, na inocência, na fidelidade ao seu Criador, teria visto Deus através das aparências externas. No Gênesis está dito que o Senhor Deus falava familiarmente com o homem inocente e que diante daquela voz o homem não desfalecia, nem se enganava ao discerni-la. Tal era a sorte do homem, ver e compreender a Deus exatamente como um filho faz com seu pai. Depois veio a culpa e o homem não ousou mais olhar a Deus, não mais soube ver e compreender Deus e o compreende cada vez menos. Mas João, o meu primo João, tinha sido purificado da culpa quando a cheia de graça se curvou amorosamente para abraçar a que tinha sido estéreo, sendo agora a fecunda Isabel. O pequenino no seu ventre tinha assaltado de alegria, sentindo sair de sua alma o vestígio da culpa, assim como uma crosta cai da ferida que ficou curada, o Espírito Santo, que fez de Maria a mãe do Salvador. Ele iniciou a sua obra de salvação através de Maria, sibório vivo da salvação encarnada, por meio deste nascituro, que estava destinado a estar unido a mim, não tanto pelo sangue, mas também pela missão, que fez de ambos lábios que formam a palavra. João era os lábios, eu era a palavra, ele o precursor no Evangelho e em seu destino de Marte, eu, aquele que aperfeiçoa com a minha divina perfeição, o Evangelho iniciado por João e o seu martírio pela defesa da lei de Deus. João não precisava de nenhum sinal, mas o sinal era necessário pela obtusidade dos outros. Sobre o que teria João baseado a sua afirmação senão sobre uma prova inegável que até os olhos dos lentos e os ouvidos dos aborrecidos tivessem podido perceber? Eu também não precisava de batismo, mas a sabedoria do Senhor tinha julgado ser aquele o momento e o modo de nos encontrarmos, tirando João da sua caverna e a mim da minha casa. Ele nos uniu naquela hora para abrir sobre mim os céus, descendo a pomba divina sobre aquele que teria de batizar os homens com esta pomba, e descendo também o anúncio, ainda mais poderoso do que o do anjo, porque era de meu pai. Eis o meu filho dileto, com o qual eu me compraso, para que os homens não tivessem desculpas ou dúvidas, se deveriam seguir-me ou em não. As manifestações do Cristo foram muitas. A primeira depois do nascimento foi aquela dos magos, a segunda no templo e a terceira às margens do Jordão. Depois vieram infinitas outras que eu te farei conhecer, pois os meus milagres são manifestações da minha natureza divina até a ressurreição e a ascensão ao céu. A minha pátria encheu-se das minhas manifestações, como semente lançada aos quatro pontos cardeais. Essas manifestações aconteceram em todas as camadas da sociedade e em todos os lugares da vida, dos pastores aos poderosos, aos doutos, aos incrédulos, aos pecadores, aos sacerdotes, aos dominadores, às crianças, aos soldados, aos hebreus, aos gentios. Ainda agora, elas se repetem, mas como naquele tempo, o mundo não as recebe bem, não recebe bem as atuais, esquecendo-se também das passadas. Pois bem, eu não desisto, eu me repito para salvar-vos, para lembrar-vos a ter fé em mim. Sabes, Maria, o que estás fazendo? Sabes o que eu estou fazendo, ao mostrar-te o Evangelho? Uma tentativa mais forte, de trazer os homens a mim. Tu tens desejado isto com ardentes orações. Eu não me limito mais à palavra. Ela os cansa e os afasta. É uma culpa, mas é assim. Recorro à visão, à visão do meu Evangelho, e a explico, para torná-la mais clara e atraente. A ti, eu te dou o conforto da visão. A todos, eu dou o modo de desejar me conhecer. Se ainda não servir, e como crianças caprichosas, jogarem fora o presente sem compreenderem o seu valor, contigo ficará o meu presente, e a eles, a minha indignação. Poderei, mais uma vez, dar-lhes aquela antiga repreensão. Tocamos, e não dançastes, entoamos lamentações, e não chorastes. Mas, não importa, deixemos que eles, esses inconvertíveis, acumulem sobre suas cabeças os carvões ardentes. E voltemos às ovelhinhas, que procuram conhecer o pastor. Eu sou o pastor, e tu és a vara que as conduz a mim. Como vê, eu me apressei a colocar aqueles particulares que pela sua pequenez me haviam escapado, e que o Senhor desejou ter. e que o Senhor desejou ter.